Olha aí, meus amores, eu passando o pano aí na panela, aí eu mostrando aí o sabão de coco aí, que eu vou colocar aí no fogão, aí eu mostrando a água, a água da torneira mesmo, que eu vou usar para poder fazer o detergente lava-loixas, aí eu ajeitando a câmera para poder gravar o vídeo, aí pegando a água da torneira mesmo, para poder fazer o sabão de coco, fazer com sabão de coco o detergente lava-loixas, meus amores. E a água aí. Colocando a câmera mais para perto, para poder gravar. Aí, eu colocando... Aí, eu colocando a água aí, na panela, para poder fazer o detergente lava-loixas. Agora, eu vou pegar o isqueiro para acender o fogão, o fogo do fogão. Agora, eu fui pegar lá a colher de pau, para poder mexer a panela, o sabão de coco, para poder desmanchar. Aí, é a colher de pau que eu faço. Se gostar dos meus vídeos, se inscreva no meu canal, Aldirene Maria de Oliveira, dê um like, compartilhe com seus amigos e comentem. Que Deus abençoe a todos que assistiram meus vídeos. Que Deus abençoe a todos meus inscritos. Vamos lá, meus amores, fazer o detergente. Lavar loixas comigo. Mexendo para poder desmanchar aí. E olhando para ver se está gravando aí o vídeo. Oi, meu Deus abençoe a todos meus braços, E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.